Ainda na Finlândia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a situação econômica brasileira. Ela afirmou que o reequilíbrio fiscal fará o país voltar a crescer e gerar empregos. A economia brasileira é uma economia bastante robusta. Nós somos um país com 370 bilhões de dólares de reservas. Ao mesmo tempo, não temos nenhuma bolha imobiliária, nem tampouco nenhuma crise bancária. Nos últimos seis anos, nós tivemos e fizemos uma política anticíclica que foi responsável por garantir, durante esse período de crise internacional, uma das menores taxas de desemprego de toda a história do país. E nós sabemos que a crise internacional tem durado mais tempo do que o esperado. Nós não temos mais instrumentos para impedir que a crise nos atinja, principalmente após a desaceleração de outros países emergentes e também diante do fim do superciclo das commodities. Isso exigirá do Brasil um reequilíbrio fiscal bastante profundo, o controle da inflação e a estabilidade macroeconômica. Isso nos levará necessariamente a voltar a crescer e também a gerar empregos.